Do nosso grande e orgulhoso Do nosso grande e orgulhoso A Manecá lid A Manecá O que você faz? Cuidado A terra... A plow way... No... Oh, so, so... So, 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 so... So, 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 so... We're gonna' see John... We're gonna' see John... All right! Hello! Hey, boys! Hey! Hey, boys! Hey! Haly-hather! Nosso orgulho